Nós teremos duas etapas. Até o meio do ano nós queremos uma revisão das leis, principalmente da lei 12.334, que é a lei da segurança de barragens. No segundo semestre desse ano, nós queremos o diagnóstico das barragens no Brasil, quais as que estão em atividade, as tecnologias de monitoramento dessas barragens, as mais modernas que existem, por que o Brasil não exige para se instalar uma atividade minerária, que se utilize a tecnologia mais moderna, rediscutir para que está sendo utilizado a CEFEM, que é a contribuição da exploração minerária, se é para desenvolver novas tecnologias, novos conhecimentos e, principalmente, nesse segundo semestre, nós queremos também ter, com transparência para a população, conhecer diariamente, ou em um período de se definir, o monitoramento dessas barragens. Eu posso dizer que, para a bancada mineira, para a bancada do Pará e para boa parte daqueles que estão sensíveis ao que aconteceu em Mariano e não foi solucionado e agora se repetiu em Brumadinho, não se repita mais em outros municípios. E isso só vai ser possível se a gente conseguir colocar uma legislação dura, efetiva, a respeito da matéria de mineração. Eu estou confiante, o deputado José Silva é operoso, é trabalhador, o deputado Júlio Delgado é muito experiente, dois mineiros que vivenciaram todo esse sofrimento e eu acho que eles têm esse sentimento da importância de que é ter agilidade nessa matéria.